Oi, pessoal. A gente está aqui hoje para mais uma coluna do Jornal da Licença. Eu estou aqui com o programa formando do curso de Licenciatura em Matemática da UF, Daniel Camacho. E a gente vai conversar um pouquinho com ele. Ele vai dar as dicas de veterano para os alunos que estão entrando agora. Então, para começar, Daniel, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você. E já aproveito para fazer a primeira pergunta. Quando que você descobriu que você queria ser professor? Então, galera, eu sou o Daniel Camacho, como a Natacha já disse. Eu sou um provável formando nesse período do Matemática. Por favor, eu quero muito me formar no Matemática. Brincadeira, eu gosto muito. E quando que eu descobri que eu queria ser professor? Eu lembro que no ensino médio eu estava perdido. Eu não sabia o que eu queria. Eu comecei o ensino médio fazendo o Matemática Militar. Aí fiz dois anos de Matemática e eu vi que não queria. Depois fui para o terceiro ano para vestibular. Ainda sem saber o que querer, o que eu queria. Mas, na turma pré-militar, a gente sabe que é muito focado em Matemática. Então, o meu lado matemático cresceu aberto. Eu era muito bom em Matemática. E eu gostava de entender. Desde o ensino médio eu gostava de saber por que aconteciam as coisas. Então, eu gostava um pouco de provar. Gostava que os professores provassem as coisas. E quando chegou no terceiro ano, eu já era um pouco melhor do que os outros alunos. Em Matemática, pelo menos. Porque nas outras matérias era regular. E aí eu sempre ajudava. Eu estava sempre ajudando o pessoal. E sempre ensinando. Então, isso foi pegando gosto e o meu ensino médio inteiro. Tanto no militar, tanto no pré-vestibular. E eu tive muitos bons professores de Matemática. Então, além de gostar de ensinar, eu via que devia ser muito maneiro ser igual a esses professores. Ajudar igual a esses professores. Então, foi por aí que eu comecei a pensar em professor Matemática. E estamos aí agora no final do curso. Para ser professor. Muito legal. E aí, quando você entrou na faculdade, você encontrou desafios? Coisas que te desestabilizaram um pouco, talvez? E como que você conseguiu passar por essas barreiras que você encontrou? Quais foram as soluções que você encontrou para essas questões? Entendi. Então, primeiro, todo mundo fala que tem um baque, né? Quando entra, que acha que vai ser tranquilo e tal. E eu não tive tanto esse baque. Eu já era, tipo, como eu já falei, eu já era bem bom em Matemática. Então, as primeiras matérias, eu já tinha um pouco de domínio. Que é o pré-cálculo, Matemática Básica. Eu não sei como está o calendário hoje. Não sei se mudou, mas as minhas primeiras matérias eram essas. Já no segundo período, entrou Geometria Analítica e Entrou Áudio Linear. Aí foi aquele baque. Meu Deus do céu, não vai dar para passar fácil. Não é igual a escola. Não é só estudar na semana anterior da prova. Eu me ferrei. No segundo período, foi a primeira nota abaixo da média que eu tive. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. O que vai acontecer agora? Eu não vou passar em nada. Eu estou tendo nada. Mas aí eu lembrei de uma dica que minha mãe me deu desde sempre. Que ela fala, você se junta com os alunos bons. Os alunos que estão estudando, que são estudiosos, que você acha inteligente. Então, eu me juntei com essa galera. Eu vi uma galera que estudava. Eu vi uma galera que estava sempre focada. E eu fui me juntando para pedir ajuda, para pedir questão, para me ensinar. E, com isso, eu fui aprendendo mais. Aprendendo mais e consegui me dar bem. Então, as dificuldades foram as próprias matérias mesmo. Que todo mundo sabe que as matérias de matemática são muito difíceis. Muito difíceis. E, para passar, eu tive muita ajuda da galera. Muita ajuda dos meus amigos. Muita ajuda do pessoal que sabia. Até de veterano. Perguntava muito para o veterano. Irritava muito a galera. Falava, você já fez isso, né? Então, bora. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Como que faz? Irritava muito. Se você tivesse sido minha veterana, você ia ficar irritado comigo. Cara, eu fazia muito isso também. Quando eu entrei, no meu primeiro período, eu entrei em 2007, né? No meu primeiro período, a gente já tinha cálculo 1, na época. Em 2008, que teve a reforma curricular. E aí, criou-se o pré-cálculo. Mas, eu reprovei cálculo 1, sim. Eu não fui nem para a VS, sabe? Fiquei desesperada. Porque é aquilo. Você sai da escola, você está acostumado a ajudar todo mundo. Você só tira nota boa. E, pô, vai dar super certo, né? É, eu estou bom na faculdade. Aham. E foi a mesma coisa que me salvou. Eu ia muito para as aulas de monitoria, né? Procurava os monitores nos horários. E eu estudava de manhã. Aí, eu passava a tarde na faculdade, na sala de estudos, com galera. Vamos resolver lista junto. Eu sou bom nisso, você é bom naquilo. E a gente vai se complementando, né? Eu acho que isso ajuda muito grande parte da galera, né? Só é complicado para quem tem que trabalhar desde o começo da graduação. Que não consegue ter esse contato com o pessoal. Sentar na sala de estudo junto, né? Aí, é muito mais difícil. Quando eu comecei a trabalhar, foi isso mesmo. Eu comecei a trabalhar no segundo período. Mas eu trabalhava pouco. Era só um dia na semana. Mas, mesmo assim, já estava trabalhado. Depois, eu pegava o pessoal pelo WhatsApp, pelo e-mail. Sempre irritava. É uma dica que eu dou. Galera, pergunta para o pessoal que sabe. Porque eles vão te ajudar. A galera da matemática é muito unida. Eu sempre ajudo. É, e isso também é uma outra coisa. Não apenas nos conteúdos, né? Mas a galera dá muitas dicas, assim, de materiais. De professores. Não no sentido do professor ser fácil ou ser difícil. Mas que tipo de postura de trabalho que os professores cobram, né? Essas coisas também são muito legais. Eu acho que os veteranos, desde a minha época. Na época que eu entrei, tinha uma galera bem mais velha que eu. E estava todo mundo sempre muito unido. Eu lembro que foram os meus veteranos, assim. Eu estava no primeiro período. Tinha uma galera do sétimo ou oitavo período. E eles me perturbaram para ir para um evento com eles, né? Porque a gente tinha aqueles ônibus que levavam os alunos para os eventos fora do estado. E foi por causa deles que eu comecei a participar de eventos. Porque eles falavam, não, é super importante. Tem que ir. A gente aprende muito. Então, assim, os veteranos vão te ajudar muito, né? Isso também é uma dica muito legal. Eu estou vendo que a nossa trajetória até agora está muito parecida, né? Muitas coisas que você disse, eu também diria. Se eu estivesse dando uma dica de veterano. E me conta uma coisa. Você participou de eventos, de projetos, de atlética, de coisas além da sala de aula. Qual a importância que você atribui para essas atividades extras? E como que isso impactou na sua formação? Beleza. Beleza. Então, de atlética, eu tentei participar no início. Atlética da matemática é meio jovem ainda. Acho que teve até na sua época que foi fundada e tal. E era meio desorganizado. Mas tinha os times, eles participavam dos campeonatos. Só que eram horários de treino que não eram bons para mim. Então, atlética, eu comecei, eu joguei campeonato e tal. Mas acabou que eu fui me distanciando. As outras coisas que eu participei foi o PIBID e o Dá Licença, né? Que todo mundo me conhece mais pelo Dá Licença mesmo. E, pô, foi muito bom. Muita coisa boa que me ajudou. O PIBID foi uma das primeiras contatos em sala de aula que eu tive, né? O PIBID você não pode dar aula em si. Mas você pode aplicar atividades que o professor pede. Então, as primeiras vezes que eu entrei em sala de aula foi no PIBID. Eu lembro que eu ficava muito nervoso. Mas a galera do PIBID sempre me ajudava. Então, me ajudou muito em sala de aula. Como me importar em sala de aula. Como pensar como aluno para entender quais são as dificuldades. Assim como o Dá Licença, ele me ajudou. Além da sala de aula, ele mostrou outros mundos. Com o Dá Licença, eu fui para congresso. Apresentei um jogo em outro estado, em congresso em outro estado. Então, eu vi que tem muitos estudos sobre educação matemática. Tem muita coisa aí que a gente tem que aprender, que a gente tem que procurar. E também, vi também o quão difícil é criar novos métodos de ensino. Eu criei o Assistant App, que é o jogo que já está lá no site. Se quiser ver lá, galera. E, nossa, foi muito difícil. A gente não basta só criar as regras e pronto. A gente tem que pensar, ah, isso aqui, o aluno vai entender? Isso aqui funciona na matemática? Isso aqui vai ser significativo? Então, tem muitas coisas que a gente tem que pensar. E é bem difícil. Então, por isso que eu valorizo muito quem cria essas coisas novas, quem pensa, porque é uma coisa bem desgastante, bem difícil. E, sim, esse projeto de extensão me ajudou bastante. Tanto o IBID quanto o da licença. Além de evento, os eventos que a gente faz, semana da matemática, semana da estatística, semana da licença. E essas coisas, as palestras, ajudam bastante também. Você vê os pensamentos das pessoas, você vê a galera que você vê no YouTube dando videoaula, dando palestra ali para você na hora. Você, caraca, conheço esse cara, me ajudou em cálculo. E é muito bom, é muito bom. Você aprende bastante. Então, eu sempre recomendo que vá em tudo, você participe do que der. inclusive da atlética e do DA, porque todo mundo que participa, ninguém se arrepende. Eu me arrependo de não ter participado muito, eu queria ter participado mais, mas acontece. É, na minha época ainda não tinha atlética, né? A gente começou a envolver a galera com esporte, porque a galera da minha época ainda não curtia tanto esporte. Assim, não existia essa cultura do curso de matemática se envolver com as Olimpíadas da UF, né? Então, foi quando a gente começou a se envolver com as Olimpíadas, e um pouco depois que eu saí, criaram a atlética. Foi, eu acho que é uma coisa muito interessante também, né? Mais uma atividade, eu acho que a faculdade não é só você ir para lá, assistir aula e ir embora para casa, sabe? As relações sociais que se criam dentro da faculdade são muito importantes. É claro que nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Como a gente estava falando sobre a questão do trabalho. Mas quem puder, eu recomendo muito também. Uma coisa que eu achei legal que você estava falando é sobre o jogo, né? Sobre o Assistant Rap. Agora eu também já aprendi a falar rápido. Assistant Rap. Conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto. É o tema do seu TCC, não é? Que você está terminando agora já para defender. Então, conta um pouquinho para a gente como que foi criar esse jogo. O que é esse jogo? Por que vocês quiseram criar um jogo? Está falando do projeto do jogo ou do Se Jogando na Matemática? De tudo, né? Ou dos dois? Porque, assim, vocês começaram a trabalhar com jogo, foi criado o projeto dentro da licença, né? Se Jogando na Matemática. E a partir daí também você desenvolveu o seu TCC. Então, acho que é um caminho, né? Que você seguiu junto com o grupo. Primeiro eu vou falar o que é o Se Jogando na Matemática, né? Como eu já falei antes, era voluntário do projeto da licença, né? Do programa da licença, né? Projeto. Programa da licença, que é o programa de extensão. E dentro desse programa tem várias ações e vários projetos. Um deles é o Se Jogando na Matemática, que trabalha a educação matemática com jogos. Então, eu fazia parte disso. Então, primeiro a gente se habituou com jogos, o que são, como que eles são usados na educação, né? E o Vanderlei, que é o coordenador do projeto, propôs de cada um criar um jogo. Ele separou a gente em grupos ou em duplas. A minha dupla foi uma pessoa que até já fez uma entrevista aqui, na Dica de Veterano, que é a Julia Dietmann. E a gente criou o Assistent Rap, né? O Assistent Rap é um jogo que fala de sequências, mais especificamente de PA. Ele trabalha essa criação de sequências, para entender o que é uma razão, como que diminui a razão, entender o que é uma sequência. Então, o aluno tem muito contato com as sequências. É uma coisa que eu vejo que na escola não é uma coisa tão grande, né? Esse contato. Eu vejo que na escola a gente... Eles só chegam, passam as fórmulas de PA, passam as fórmulas de PG, e se viram aí para saber qual fórmula que usa e saber o que é sequência ou não. Já com esse jogo, a gente consegue ter um contato maior, entender o que é uma sequência, entender como que funciona a razão, como a gente diminui a razão, dividir o primeiro termo, o segundo, o terceiro, o quarto. Então, a gente tem um contato maior para significar mais as sequências, né? E, como você disse, é o meu projeto de TCC, que, graças a Deus, já está acabando. Muito obrigado, você me ajudou bastante até. E foi muito obrigado ao TCC, que já tem um ano inteiro que eu estou fazendo, que é o TCC 1, o TCC 2. E, cara, eu falo para todo mundo. Todo mundo falava para mim, na verdade. Começa o quanto antes, eu repito. Começa o quanto antes o TCC, que parece ser fácil, mas não é. Parece ser... Quando todo mundo fala isso, parece que é drama, parece que é exagero, mas não é. É muito trabalho, você tem que estudar bastante, mas não é uma coisa muito chata. Não é tipo, eu não aguento mais. No final, a gente está desgastado, né? Porque a gente leu bastante, pesquisou bastante, mas é uma coisa que você tem que passar e é importante passar. Então, já a galera que já está no meio para o final, já começa a pensar e já começa a ver o orientador para começar a fazer isso, porque o quanto antes, melhor. E, assim, a ideia é que a gente escolha um tema que seja do nosso agrado, né? Que a gente tenha interesse, que a gente tenha afinidade. Então, você ler sobre uma coisa que você gosta não é uma coisa ruim, né? É claro que é muito cansativo, mas a ideia é que você se aprofunde numa área de interesse, né? Então, isso não é tão ruim assim. E me fala uma coisa, ideias de caminhos futuros, terminando agora o TCC, você está trabalhando, não está? Você está em sala de aula? Você pretende continuar? Então, fala. Eu pretendo continuar. Agora, no início, sim, eu pretendo continuar, tenho minhas turmas, eu tenho feito até alguns concursos, mas, mais futuramente, também, eu gosto muito da área de computação, de tecnologia e da informação. Então, eu também pretendo ter um pezinho nesse caminho aí, talvez juntar os dois, talvez dar aula de computação, aí já junta ser professor e o tecnologia e da informação. Eu gosto muito também. Então, o meu caminho vai ser esse, ser o professor e ir para a tecnologia e da informação. Beleza. E, por último, então, para a gente encerrar, o que você gostaria de ter ouvido de um veterano quando você entrou no curso de matemática? Ou qual seria, assim, a dica mais preciosa que você daria para um calouro que está entrando hoje no curso de matemática da UF? Olha, cara, aproveita a faculdade. Tem uma caneca do DA que tinha uma frase que falava, não disse que os estudos atrapalham a sua faculdade. Tem muita gente que acha que é ruim, mas foi o que você falou agora há pouco, né? A faculdade não é só ir para a sala de aula, estudar e voltar para casa. Tem um mundo ali, tem muita coisa, tem vários projetos, o projeto da licença, o projeto do PIBID, tem outros projetos que a gente nem conhece, tem o DA, você pode pegar matérias de outros cursos. Então, é um mundo novo que você tem. Então, aproveita tudo que você puder. Mesmo que não tenha bolsa, que a gente ame a bolsa, a bolsa dá uma ajuda, né? Mas, por exemplo, no projeto da licença, no programa da licença eu não tinha bolsa, eu era voluntário. E eu viajei, eu viajei com o programa da licença, conheci várias pessoas, conheci vários pensamentos. Então, é uma coisa que te agrega muito. Sempre que você puder, participe de evento, vá para a Chopada, vá em eventos, em campeonatos da Atlética, viaja com a Atlética, viaja para Congresso, faz tudo. Aproveita toda essa faculdade que você não vai se arrepender. Eu fiquei muito triste que eu só fui descobrir dessas outras coisas no final. Eu lembro que o pessoal do Pbid, quando eu entrei, eu treino no segundo período no Pbid, eles falavam a beça que tinham viajado e tal, mas eu não sabia como que era, não sabia como chegar a isso. E depois de muito tempo que eles começaram a falar, você pode fazer isso, você pode participar daquilo, você pode ir para esse congresso, você pode fazer, tentar alugar um ônibus para ir, a universidade faz, infelizmente não pagou para mim, né? Mas, cara, tem muita coisa boa na faculdade e aproveita. Não chega lá só para estudar, tem muitas outras coisas. Na minha época, ainda a gente tinha um ônibus por ano, né? Então, a gente foi, assim, para congressos em Porto Alegre, em Curitiba, em Maceió, tudo com ônibus da UF. Mas, de uns tempos para cá, a UF não tem mais verba para disponibilizar esses ônibus, né? Então, isso está muito complicado mesmo. Mas, você falou sobre... Mas, você também falou sobre os outros projetos, né? Tem dois projetos também que são bem próximos da matemática, que é o LEG, né? O Laboratório de Ensino de Geometria, e o LABEM, que é coordenado pela Flávia e pelo Bruno lá na Faculdade de Educação. Que são outros espaços também, né? Que tem professores que são da área de matemática que a gente quase não ouve falar. Por exemplo, existe o grupo de estudos em etnomatemática. É um grupo de estudos e de pesquisa, né? Que é coordenado pela professora Cecília Fantinato, pelo Adriano Vargas. São coisas que a gente não ouve falar. Quem está dentro do IME não ouve tanto falar sobre esses projetos. São projetos riquíssimos e muito importantes na área de educação matemática. Então, eu também só fui conhecer isso no final da minha graduação. Embora eu tenha tido muito contato com os veteranos da minha época, mas eu só fui conhecer esses projetos, sei lá, no sexto ou sétimo período. Então, eu também acho que é muito interessante a gente saber dessas coisas desde o começo, né? E é nesse sentido que essa coluna aqui da Dica de Veterano tenta contribuir para os calouros. mas a gente espera, né? Que os novos calouros que estão entrando tenham acesso a esses vídeos, aos jornais todos que estão lá em PDF no site da licença, até para que eles conheçam esses projetos e essas propostas diversas que existem, né? Eu acho que esse é o papel mais importante da licença, né? É contribuir para a formação do professor de matemática, tanto a formação inicial quanto a formação continuada. Acho que é isso, Daniel. Você quer falar mais alguma coisa? Você quer dar mais alguma dica? ou a gente pode encerrar? Ah, uma dica? Faça o seu currículo lá e você conta antes. Demora muito, né, cara? Muito ruim, muito ruim. Depois que você vai participando de um monte de eventos, de projetos e tal, apresentar trabalho, vai acumulando coisas, você fica horas e horas para encher tudo, né? Dá vontade de contratar alguém para fazer, mas eu não tenho dinheiro, então eu mesmo tenho que fazer. Muito bom. Muito bom, Daniel. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Nessa época aí de final de curso, deve estar super ocupado para finalizar logo o seu PCC. Muito obrigada por todas as suas dicas, por todas as suas ideias, por compartilhar isso com a gente, com os alunos, com o nosso público no YouTube. Pessoal que está assistindo, se inscreve no canal, não se esqueça de clicar aqui embaixo e se inscrever no canal. E assiste lá o vídeo, né, Daniel? Fala. Faz o merchan do seu vídeo, do seu material. Vem, galera, assiste o vídeo, vocês não vão se arrepender. Aproveita, já deixa o like, curte e ativa o sininho. O vídeo do Assistente Rap, que a gente está falando, né? Tem dois vídeos aqui no canal. Conta aí para a gente. Galera, tem o vídeo contando do meu jogo, não contando a história dele, mas contando como se joga, mostrando as regras e mostrando também, o outro vídeo é mostrando também como se monta o jogo. Está muito bom, está muito legal. Foi bem editado. E assiste lá e deixa aquele like maneiro que vai ajudar a gente para caramba. Isso aí. Muito legal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.